Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal. Nesse vídeo vou ensinar a dica de como upar os níveis de habilidade de força e agilidade de forma mais rápida. Sem usar as armas de fogo para não gastar as munições e sem usar as armas corpo a corpo para não gastar as durabilidades. Para isso eu vou usar as armadilhas do próprio cenário, ali embaixo tem duas, onde eu sou mirando tem o líquido inflável, vou atear fogo nele e aqui embaixo tem a armadilha dos espinhos, ao redor desse tambor pegando fogo. Lembrando que vocês podem usar as armadilhas de eletricidade e de líquido tóxico espalhados pelo mapa também servem para fazer essa dica, tá? Vou mostrar para vocês minha localização. Estou aqui pertinho da torre do Breck, que fica aqui. E agora vou mostrar para vocês as minhas habilidades, para vocês terem uma ideia melhor do quanto eu vou subir de nível mais rápido. Em agilidade, passei um pouco da metade. Vou alcançar o próximo nível, 4. E o próximo nível de força é o 5, então estou literalmente na metade. Lembrando também que estou na dificuldade de pesadelo, a dificuldade maior do jogo. Prefiro jogar sozinho nessa dificuldade, que o desafio e o realismo são maiores, tá? E ganho mais XP. Os pontos XP são maiores no pesadelo do que no normal, por exemplo. Agora, sem enrolação, vou direto para a dica. Eu poderia usar o atirado ali no barril vermelho, que ele vai explodir e espalhar os zumbis. Mas o objetivo não é a explosão, o objetivo é que eles peguem fogo. E eu vou descer para poder atrair eles próximo à armadilha. Eles vão me seguir. E aí eu vou jogar a bombinha, que são os fogos. Aí vai atrair eles para o meio do fogo. Joguei até duas. O zumbi tentou me agarrar. Olha os pontos que eu vou ganhar. Já ganhei uma parte dos pontos. E agora com o fogo ali, com o líquido e fábio em chamas, eu vou chutando os zumbis, porque eu não tenho habilidades. Não tenho cotovelada, não tenho voadora. E não tenho empurrão. Então tem que ser na base de um chutão mesmo. Se eu pular e chutar, eles vão até mais longe. Mas eu perco, perco, né? No caso, gasto de estamina. Já gastei um tanto de estamina. Gastei mais. Só em pular e chutar. E só chutar não gasto de estamina. Esse zumbi aqui está pegando fogo. Não adianta eu jogar ela no fogo, não. Tem que jogar ela na armadilha. Ai, safada. Me solta. Eu sei que eu sou gostoso, mas não pode me morder, não. Só carimbal. Toma. Mídio nível de agilidade. Estou chutando os zumbis nas armadilhas. Vai, vai, vai lá. Isso, safada. O fogo já acabou. Poderia jogar o outro fogos. Deixa eu upar aqui. Quer dizer, já upei. Deixa eu liberar a habilidade. Vou usar a habilidade empurrão. Aí eu não dependo do chute. Pega fogo ali de novo. Ih, mano. Arremessei longe. Joguei longe. Vai. Agora vou para nível de força. Ah, pá. Que depravação é essa? Que posição mais injusta. Vai. 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 Isso. Agora vou para o próximo. A armadilha que tem aqui na frente. Também líquido inflável. Vou mostrar para vocês como eu vou subir de nível rápido de força. Alcançar. O personagem começou a alcançar. O Crane, né. Só digilizar que ele não cansa. É uma dica também que eu tenho em outro vídeo. O que é isso? Tem a fogo aqui. Vem. O que ele me mordeu? Isso. Vai lá. Vai, moleque. Tem um rabão aí. E aí, quer queimar o rabo também, sapato? Vai! Isso, vai! Vai! Vou para a próxima armadilha. Tem uma armadilha bem aqui. Não esquece o cara, nem vai te dar nada não. Só vai me dar recompensa. Isso, tenta me morder, eu sou mais gostoso do que eles. Alguém pode me ouvir? Socorro! É uma emergência! Levanta essa besta. Alguém pode me ouvir? Errei! Caramba, achei que eu ia morrer. Dá logo essa recompensa, doido. Não precisa salvar esse safado ali não, mas... Não foi sal. Opa! Também! Cadê os zumbis? Acabou o estoque de zumbis? Eu apertei o comando para arremessar ela na armadilha. Boa! Vem cá, safado. Cala lá, não é para trás não, cara. Você dá rea no kibe, porra. Vai! Vamos subir de nível. De forma bem rápida. Sobe, cara. Não é para descer, não. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Da dica de subir de nível mais rápido. Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!